Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora e mamãe Aline e neste vídeo vou contar para vocês como foi que as minhas filhas aprenderam as letrinhas dos seus nomes do papai e da mamãe brincando. Hoje elas reconhecem as letras em qualquer palavra. Primeiro passo pessoal, providenciei as letrinhas dos nomes em forma de almofada, como se fosse bichinhos de pelúcia. Essas almofadas fizeram tanto sucesso que elas chegaram a dormir com elas, como se fosse o travesseiro. Então eu sugiro, ao invés de você ir lá comprar um urso de pelúcia, alguma coisa assim, manda fazer uma letrinha do nome do seu filho. Depois, com de taguache vermelha, cada uma pintou a letrinha do seu nome. Em um outro dia, uma outra ocasião, cada uma pintou as letrinhas dos seus nomes com giz de cera. Outro ajudante foi o macarrão de letrinhas. Na sequência, colei na parede a altura dos olhos delas e as pinturas que fizemos juntas. Colei em cima as letrinhas correspondentes de um alfabeto móvel. Foi o suficiente. Após as ações, fui surpreendida por uma das pequenas, apontando para a palavra girafa e gritando a letra do meu nome. E isso de maneira natural e feliz. Aproveitei o momento e instiguei as duas pequenas a identificarem a letrinha do nominho delas também. Depois desse dia, elas não pararam mais. Aonde tem Rafaela? Aonde, meu amor? Macaco e gorila? Aonde? O que mais que tem na girafa? O que mais que tem aí, meu amor? Só o de Aline? Tem Rafaela? Tem Rafaela? Aonde? Tem Isabela? Cadê o I de Isabela? Aço! Muito bem! Olha, Rafaela! O que mais que tem? O que tem aí, Rafa? Rafaela! Rafaela! Ô, Isa, tem o I de Isabela? Vamos achar o I de Isabela? O que mais? O que é isso daí, Isa? Ah, de Aline! Ah, o de Aline! Como puderam ver, não houve massacres e repetições. Eu permiti que minhas filhas se familiarizassem com as letras a partir do momento que entreguei a elas um objeto no formato das mesmas. Ou seja, se elas aprendem o que é uma tartaruga, um elefante, uma girafa, no formato de pelúcia e em desenhos no papel, as letras também. Gostou? Curta e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Me acompanhe no Facebook Professor Aline e Instagram também com Professor Aline. Não deixe de se inscrever no meu canal, Eduque Seus Filhos em Casa. Maiores informações sobre essa atividade, professoraline.com.br. Um grande beijo pessoal e até o próximo vídeo.